Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo aí com vocês? Sejam todos bem-vindados aqui a mais um vídeo na Black Air Lotus. Eu sou o Henrique Amaral e seja muito bem-vindo aqui, caso você ainda não esteja inscrito, já aproveita para se inscrever. Vem fazer parte aqui da nossa família Black Air Lotus e o título desse vídeo é isso mesmo. Eu comecei a jogar cedoamente o formato Commander lá para 2021, mais ou menos, 2020, 2021, né? Que foi na época ali da pandemia que a gente começou a usar o Spell Table e estou até hoje jogando bastante formato aqui com os inscritos do canal, né? E, assim, é um formato que me renovou dentro do Magic como um todo, né? Ele me trouxe de volta para o Magic no momento que eu já estava começando a cansar do Magic. A gente tem um vídeo no canal falando sobre isso, né? Como o Commander salvou, né? A minha história no Magic aí. E, naquela época, a gente vivia uma outra época de Commander, digamos assim, né? Quatro anos se passaram e eu tenho alguns decks que eu montei na época e que, quando eu paro para ver hoje em dia, eles não funcionam mais, né? O... acho que o Power Level do Commander, ele aumentou, né? E... eu acho que... eu sinto que não é só das pessoas que frequentam a mesa onde eu jogo, né? Mas como um todo. Até porque a Wizards focou muito no Commander, então eles fizeram muita reimpressão de staples do formato e isso barateou muito as cartas, né? Hoje em dia, Espada em Arados, Caminho para Exílio, que são remoções assim absurdas, que antigamente eram cartas caríssimas, né? Hoje em dia, preço de banana, né? As botinhas mesmo estão baratas, muita pedra de mana barata, ramp, tutores, né? Tem ótimas opções e a ótimo preço. Você consegue fazer vários combos de forma bem acessível. Tem ótimas cartas finisher, né? Caso você não queira combar, sei lá, um bump que dá infect para todas as criaturas, né? Então, várias coisas foram se tornando mais acessíveis, cartas mais fortes apareceram, outras novas cartas que são alternativas a coisas fortes que já existiam no passado também, aumentando a gama de possibilidades. E isso tudo fez com que o deck das pessoas que vêm jogar comigo pareçam ser muito mais fortes do que esses decks que eu montei há quatro anos atrás. Então, eu parei e pensei, eu preciso atualizar alguns dos meus decks para que eles continuem sendo jogáveis? Por que não fazer uma série aqui no canal, onde eu mostro para vocês os decks que eu tenho, né? O motivo pelo qual eu criei o deck e como eu preciso atualizar ele para ele se tornar jogável, mais forte e se adaptar à realidade de hoje. Então, caso você goste de deck building, eu tenho certeza que essa série vai ser legal para vocês. O meu deck, que hoje é o meu deck mais fraco de Magic, ele é horrível, que é o meu deck de commander do Atog Atog. Esse carinha aqui, eu adoro ele, ele é uma das lendárias aí mais estranhas, um tipo de criatura mais estranha do Magic, que é o tipo Atog. E esse cara de Odyssey é minha edição favorita, então eu montei basicamente por isso o deck. Ele é um dos tipos de criaturas que eu mais gosto do Magic, ele é uma das lendárias que eu mais curto da minha edição favorita. Então, eu queria montar um deck de Atogs, montei um deck de Atogs, ele nunca funcionou, nunca ganhou uma partida. E hoje, eu quero dar uma repaginada nesse deck, para que ele tenha mais de 50% de inrate pelo menos. Então, fica aí comigo, que a gente vai transformar esse deck noob em um deck competitivo. Cleiton, puxa aí aquela vinheta! Ah, e só lembrando pessoal, esse nosso vídeo aqui está sendo patrocinado pela Magic Domain. Caso você não conheça, a Domain é uma loja que existe aí no mercado brasileiro há muito tempo, e eles trabalham tanto com Magic The Gathering, eles têm um estoque sensacional de cartas avulsas, produtos selados, mas também outros card games, como One Piece, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, além de trabalhar com videogames, tanto atuais quanto em retrô, action figures, board games e muito mais. A Domain é o lugar para você encontrar o seu porto seguro ali e garantir a sua diversão. E o mais legal é que a gente libera aqui para você um cuponzinho, para dar esse incentivo para você ir lá conhecer a Domain. Usando o cupom hashtag BlackDomainGames1, você vai ter 5% de desconto na sua compra lá na Domain. Então vai lá, garanta aí o cuponzinho. Domain, obrigado por patrocinar o nosso vídeo, e agora vamos lá ver o que eu vou aprontar com esse deck aqui. Caso você queira ver a lista do meu deck, eu vou deixar aqui na descrição a lista atual, tá? E as modificações que eu vou propor aqui não vai estar na lista, mas você vai acompanhar aqui comigo, né? Vamos partir do começo. O Atogatog é o meu comandante, né? O meninão aqui, ele é o comandante, então a gente vai ter acesso a ele de forma fácil, de certa forma, né? Partindo disso, a gente tem alguns combos que são possíveis com os Atogs. E eu quero aproveitar isso porque eu não quero fazer com que esse deck deixe de ser um tipal de Atogs, porque era a minha proposta inicial e é o que eu quero levar até o fim da minha jornada. Mas, como os Atogs em si, eles não são boas criaturas, eles não são famosos por serem fortes, a gente, pra conseguir vitórias, a gente vai ter que encaixar, assim, alguns combos pra conseguir fazer as partidas darem certo, né? Vocês não acham que eu vou botar esses Atogs aí que comem artefato, comem criatura e vou conseguir matar todo mundo ali com 40 de dano, né? Não vai rolar, isso nunca rolaria, o deck atual faz isso, na verdade não faz porque ele não consegue, né? Então, essa é a saída pro deck funcionar, né? E basicamente, esse é o primeiro combo possível do deck, né? Eu, inclusive, já tenho o Atog-Atog, que é o meu comandante, eu tenho o Mega-Atog, que é a segunda peça aí do combo, né? Que vocês estão vendo ali, e falta eu conseguir uma Maia El-Aria pro meu deck, né? E aí, como é que funciona esse combo? A Maia El-Aria, esse é um combo, inclusive, que ele é bem capinguinha, tá? Não é aquele tipo de combo que você baixa duas cartas e acabou o jogo sem ninguém anular, não, esse aqui vai ter uma rodada inteira pra galera azar dar teu rolê. A Maia El-Aria faz o seguinte, 3 mana, encantamento, no começo da sua manutenção, se você coloca o marcador mais um, mais um, em cada criatura que você controla, se você tem uma criatura com poder 5 ou maior, com a Tog-Atog em campo, isso daí vai rolar. Então, você ganha 10 pontos de vida se você controla uma criatura com poder 10 ou maior, e então você ganha o jogo se você controla uma criatura com poder 20 ou maior, né? E é aí que vem a magia da coisa, né? Porque todos os Atogs aqui do deck, de certa forma, eles têm que sacrificar alguma coisa pra eles poderem crescer, né? Alguns você precisa exilar a carta do cemitério, outros sacrificar o encantamento, outros sacrificar o artefato, com o caso do Mega Tog, por exemplo, né? E por aí vai. E aí, como que o combo funciona, né? No começo da sua manutenção, a Maia El-Aria Triga, né? Aí você segura a prioridade, ativa o Mega Tog, sacrificando o artefato, e ele ganha mais 3, mais 3, então é o final do turno. Você repete esse processo mais duas vezes, então ele ganha 3, 6, 9, né? Ele vai ficar 9, aí ele vai ganhar mais um marcador aqui da área, né? Aí você ativa o Atog, Atog, sacrificando o Mega Tog pra dar mais 15, mais 15, e aí você resolve a Maia El, né? E aí você vai colocar o marcador mais um, mais um em cada criatura que controla, vai ganhar 10 de vida e ganha o jogo. Então, basicamente, é assim que funciona. Não precisa necessariamente ser o Mega Tog aqui, pode ter qualquer outro, outros Atogs na mesa que eu possa ir sacrificando pra fazer o Atog crescer e por aí vai, né? Então, essa é uma das possibilidades que a gente tem pra conseguir ganhar a partida. Lógico que a gente vai precisar ter uns artefatos em campo, alguma coisa assim, mas é uma das formas que a gente tem pra vencer. A próxima que nós temos são duas possibilidades de combo aqui, tá? Uma delas é com... aqui. Vai ser com o Stotic Duplicator, tá? E com o... Negócio do Guim aqui, esqueci o nome. Nexus de Guim. Que essa carta eu tenho, inclusive, o Nexus do Guim tá aqui comigo. Essa belezinha aqui. Esse combo resulta em turnos extras infinitos. O Esoteric... Esoteric? Esoteric Duplicator é três manas quando ele entra em campo. Quando ele ou outro artefato... Quando você sacrifica ele ou outro artefato, você pode pagar dois. E se você faz isso, até a sua próxima instape, você cria uma ficha que é uma cópia daquele artefato. E aí que entra a magia, né? Esse cara aqui, ele comba com esse cara aqui. Que é o Nexo do Guim. O Nexo do Guim, se ele seria colocado em um cemitério de qualquer lugar, ao invés disso você exila e joga um turno extra. Aí você ainda tem que dar magia, né? Você vai ficar criando cópias e cópias e cópias. E sacrificando, sacrificando e jogando turno extra, zaz, zaz, zaz. E você deve estar se perguntando, Henrique, mas... Como é que você vai fazer pra sacrificar o Nexo do Guim? Bom, tem vários atogs no deck que sacrificam artefatos pra fazer alguma coisa. A gente tem aqui, por exemplo, o Itatog, que não tá abrindo. Abriu. Sacrificam artefato e ele ganha mais ou mais um. E tem vários outros que sacrificam artefato pra ganhar alguma coisa. Então, tem atogs que fazem isso, então é mais um ótimo combo possível aqui no deck. Aqui, ó. A gente tem o exemplo do Atog, que também sacrifica artefato, né? E aí a gente consegue combar aqui com turnos infinitos. Como vocês podem ver, tem infinidade de combos que a gente pode fazer com esse deck, né? Mas eu não vou fazer todos eles, não. Eu vou focar nesses mesmo, tá? Nessas possibilidades aqui que a gente tem, pra desenvolver o deck que eu tô trabalhando aqui. Eu quero mostrar aqui pra vocês agora, como que tá o deck e quais ideias eu tô trabalhando em cima disso. Vamos lá? Bom, vou mostrar aqui rapidamente pra vocês as criaturas do deck, pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como funciona, né? O meu comandante, o Itatog, o Itatog, ele é 5, comanda 5, 5. Eu sacrifico um Itatog, ele ganha mais X, mais X até o fim do turno, onde X era o poder do Itatog sacrificado. Aí deu pra vocês entenderem mais ou menos como funciona um deck. É um deck de sacrifícios, né? Tem aqui, por exemplo, o Itatog, que eu sacrifico um artefato pra ele ganhar mais 2, mais 2 até o fim do turno. O Aura Tog, que eu sacrifico um encantamento pra ele ganhar mais 2, mais 2 até o final do turno. Tem essa entidade do espelho, que eu posso buffar meus Itatogs, né? Eu botei alguns changelings aqui pra complementar a renda. Tem o outro changeling aqui, que ele ganha mais ou mais 1. Marcador quando os oponentes jogam mágico, então esse cara pode crescer bastante, virar um alimento incrível pra Itatog. Itatog. Fantatog, que eu posso sacrificar encantamento pra ele crescer, ou descarta a carta da mão pra ele crescer. Itatog, sacrifico o artefato ou terreno e ele ganha mais ou mais 1. Necratog, eu removo uma carta de criatura do cemitério e ele ganha mais 2, mais 2. O Psicatog, que é famoso, né? Ele foi campeão mundial, inclusive. Eu posso descartar a carta da mão e remover duas cartas do cemitério pra ele ganhar mais ou mais 1. Cerca Itatog, removo dois cards do cemitério, eu sacrifico um artefato e ele ganha mais ou mais 1. Aí aqui tem o Traumatog, que eu sacrifico um terreno ou encantamento e ele ganha mais ou mais 1. Esse cara aqui, ele é quatro mana e cria dois Itatogs, né? Que ele é um changeling. Esse que também é um changeling e eu devolvo criatura do cemitério para a minha mão. Temos aqui também o Morit da Argiada, que ele pode entrar como cópia. De qualquer permanente no campo, né? Inclusive ele consegue fazer um outro combinho, que é com, se eu não me engano, uma saga. E eu já mostro pra vocês, tá? Mas ele consegue fazer um combo também bem legal no deck, mas uma possibilidade. Ele é de todos os tipos, então ele é uma Tog, né? Interage com o deck. E por último, o Mega Tog, que eu posso sacrificar um artefato pra ele ganhar mais 3, mais 3 e atropelar. Esse cara aqui muitas vezes pode ganhar uma partida também. Eu consigo sacrificar uns artefatos aí, bufar ele pra caramba e dar um espancadão. Então tem essa possibilidade aqui também. Então essa é uma Shell de criaturas do deck. Atualmente eu tô só com uma Nula no deck, né? Mas como agora eu vou pra essa proposta de tentar combar pra ganhar, eu vou tentar subir mais uns 4, 5 Nulas aqui no deck, pro negócio funcionar bem. Eu tenho formas de proteger o meu Atog-Atog, ou algumas criaturas que eu quero combar, né? Bota Peligeiro, Escudo Espelhado, que dá Rexproof pra criatura que nem a bota. O Grimas Fazcantes, que também vai proteger a criatura com um manto. E tem duas mágicas aqui que dá indestrutível pra todas as minhas criaturas. Ah, e eu ainda tenho 3 ramps de terreno aqui, né? Eu tenho Crescimento Exuberante, o Alcance do Kodama e o Cultivar, que são cartas semelhantes, né? Mas eu quero colocar mais alguns ramps rapidinhos, assim, funcionais, que eu também já vou explicar pra vocês. O deck conta com 3 Mass Reanimate, já que vocês perceberam aqui que eu tenho que sacrificar muita coisa pra fazer minhas criaturas crescerem. Então eu tenho essas mágicas que eu posso, depois de sacrificar todo mundo, voltar todo mundo pro campo. O Ultimato Soturno devolve todas as permanentes fundamentais diferentes do cemitério pro campo. O Patriarch's Beating, ele faz caso de jogador escolher uma criatura e voltar todas as criaturas do tipo escolher do cemitério pro campo. E o Reunir os Ancestrais, eu pago X mandas e devolvo cada criatura com custo de manda X ou menos do cemitério pro campo. Então também é uma ótima forma de eu voltar minhas criaturas, Dudo. Globais, eu tenho aqui Limpeza Planar, que eu destruo todas as permanentes que não sejam terrenos. Time Wipe, que eu volto uma criatura pra mão e destruo todas as outras. O Finar Hostilidades, que eu destruo todas as criaturas e permanentes anexadas a ela. E Vingança de Acroma, que quebra artefatos, criaturas e encantamentos. Eu tenho alguns card advantage e tutores aqui no deck também, né? Descoberta da Steerp. Sempre que eu atacar ou botar um Atog em campo, eu compro uma carta. Esse encantamento é bem legal, porque quando ele for pro cemitério vindo do campo, eu compro três cartas. Então ele é uma ferramenta aí pros meus Atogs comerem e que ao mesmo tempo vai me dar draw. O Talismã é muito legal nesse deck, porque eu ativo ele, né? Removo o marcador dele e posso tutorar uma carta no meu deck. Aí depois eu tenho que passar ele pra um jogador. Só que antes de eu passar pro jogador, eu posso sacrificar ele pra um Atog meu, né? Ele vira alimento, me tutora uma carta por três manas. Então é uma cartinha sensacional. Melodia Distante, que eu compro uma carta pra cada tipo de criatura ali, de um tipo que eu escolher, né? Então eu vou comprar uma pra cada Atog que eu tenho em campo. Isso aqui é bem legalzinho. E o Prêmio Cobiçado, né? Como eu tenho alguns Changelings aí no deck, vocês viram, né? Isso aqui pode funcionar boa parte das vezes aí, fazendo o seguinte. Ela custa menos pra cada criatura no meu grupo. Então se eu tiver dois Changelings em campo, isso aqui já custou três manas. É um ótimo tutor, né? Aí eu procuro no meu Grimório por um card, coloco na minha mão e embaralho o deck. Se eu tiver um grupo completo, que vai ser um pouco difícil, mas não impossível, eu posso conjurar a mágica de custo de mana quatro ou inferior da mão sem pagar o custo, né? Esse aqui é um tutor que funciona bem nesse deck aqui, porque tem bastante Changelings, né? Bastante. Tem alguns. Então funciona bem. Eu tenho aqui algumas cartas de... de good stuff, de certa forma. Isso aqui toda vez que outra não land permanente que eu controlo vai pro cemitério, cada oponente tem que sacrificar uma do mesmo tipo. Então eu vou sacrificando meus artefatos, encantamentos, criaturas, e os oponentes também precisam. Então essa carta aqui é bem legal pra isso. Tem o Ligera, né? Que eu vou escolher a Tog, então sempre que eu conjurar uma mágica de Tog, eu crio uma cópia. Isso aqui é muito bom, né? E temos aqui também o Inconditions, digamos assim, né? O que eu tenho aqui? O Unquestioned Authority, que é três mana, encanta a criatura. A criatura encanada tem proteção a criaturas. Então eu posso deixar meu Tog, a Tog gigante, né? Dar proteção a criaturas, bater, matar alguém, né? E depois usar qualquer um dos flings que o deck tem aqui, ó. Ó o fling original aqui. Eu sacrifico uma criatura, causa dano igual ao poder da criatura a qualquer alvo. Sacrifico uma criatura, causa dano igual ao poder da criatura sacrificada, né? Sacrifico uma criatura, rito, causa dano igual ao poder da criatura sacrificada ao jogador-alvo. Você ganha vida igual àquele dano. Aí a gente tem outras formas também, né? Tem esse aqui, o Chandra's Ignition. Que a criatura que eu controlo causa dano igual ao seu poder a cada outra criatura e oponente. Também é uma forma de ganhar o jogo. E tem essas duas aqui que é pra fazer o Atal-Gatog bater também. Até o final do turno, a criatura que eu controlo ganha atropelar e recebe mais X mais 0. Sendo X igual ao seu poder. Sacrifico no fim do turno. Então é isso que dobra o poder da Atal-Gatog, ganha atropelar. E aí depois eu posso ainda tentar arremessar ele em alguém. Fúria de Batalha Temur. Minha criatura ganha golpe duplo. E se ela tiver poder 4 ou superior, ela ganha atropelar também, né? Então tem essa shell de possibilidades aqui pra fazer o meu Atal-Gatog e matar a galera. Além disso, tem essas duas peças aqui. O Nexus, que é a peça de combo que eu falei pra vocês, né? Pra jogar turno extra infinito. E tem a Glória Estéreo, que é uma carta que ganha jogo sozinha, né? Seis mana. Na manutenção, se você não controlar nenhuma outra permanente que não seja a Glória Estéreo. E se não tiver cards em sua mão, você vence o jogo. Então tem vários Atal-Gatogs aqui que eu descarto cartas da mão. Eu sacrifico permanentes. Então todo deck ele gira em torno pra fazer a Glória Estéreo me dar uma vitória em algum momento. Então ela é uma ótima carta pra jogar nesse deck, né? E aqui eu tenho algumas das criaturas que eu tô tirando do deck, né? Tem uns changeling aqui no meio, como vocês podem ver. Ó, tudo changeling aqui que eu... Tem uns, né? Os metamorfos antigos, os novos. Eu tô tirando porque não faz mais tanto sentido usar. Algumas auras que tem capacidade de voltar pra mão depois que ela é destruída, né? Ou voltar pro campo, enfim. E artefatos também que eu... Quando entra e sai, triga alguma coisa. Ramp lento e mais algumas ferramentas de proteção que não são tão interessantes assim pro deck. Aqui acho que tem 18 cartas que eu tirei do deck, né? E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu tô querendo adicionar aqui pro deck. Bom, a primeira que a gente tem aqui é o Static Duplicator. Que é aquele artefato que eu falei pra vocês que comba com o Nexus de Ugin, né? Então vai subir aqui pro deck. A próxima que eu tenho aqui é o Cronatog. Ele é uma Tog que eu pulo meu turno pra fazer ele ganhar mais 3, mais 3. Henrique, esse cara comba com alguma coisa. Não comba? Comba. Eu vou usar o combo dele no deck? Não vou. Mas eu vou botar ele no deck pelo flavor mesmo. Porque ele é uma Tog. E assim, no calor do momento ali, eu posso pular meu próximo turno. Dar mais 3, mais 3 pra ele. Sacrificar ele, dando mais 4, mais 4 pra Tog e Tog. E fazer a bagunça, né? Então ele é uma carta bem legal, sim. E o preço dele baixou bem. Ele há uns tempos atrás estava bem carinho. Agora ele tá na faixa aqui de uns 10 a 20 pila. Depende do estado de conservação. Então é uma boa oportunidade. Tem alguns anulas que eu quero subir no deck pra fazer par com aquele negate. O pacto da negação, você deve estar falando Nossa, é muito caro isso. Você vai pôr esse anula caro? Vou porque eu abri um desse no booster. Ele tá no meu deck de Tritão. E eu posso muito bem colocar qualquer outra anula no deck de Tritão. E passar isso aqui pro meu deck de Atogs, né? Já que eu tô querendo otimizar esse deck. Então botar uma anula forte no começo faz todo sentido. O pacto da negação, ele custa 0 manas e anula a mágica alvo. Só que aí no próximo turno você não paga 5 manas, você perde o jogo. Só que na hora que você vai combar, né? Esse anula é perfeito. Porque se o seu combo falhar de qualquer jeito, você não vai voltar pro jogo. Mas se o seu combo der certo, você ganhou o jogo. Então esse tipo de anula é perfeito pra se proteger na hora de tentar combar. Contra a mágica, melhor anula de 2 manas aí. An offer you can refuse. Que é o anulinho aí. Que... Oferta é recusável, né? Que anula uma não criatura e você dá 2 tesouros pra aquele oponente. É ótimo também na hora que você tá combando ali. Porque muitas vezes você vai gastar muita mana pra tentar fazer um combo. Tentar fechar o jogo, né? E aí, esses anulas de baixo custo, eles são perfeitos pra resolver esses problemas. Por isso que eu tô usando anula de 1 mana, 2 mana, 0 mana, né? Esse aqui realmente vai ser a carta que vai lascar o meu cartão de crédito. O Enlightened Tutor, ele tá na faixa aí dos 90 a 100 reais. Só que ele é perfeito pro meu deck. Porque ele procura um deck por um artefato ou um encantamento. E todos os combos do meu deck usam ou um artefato ou um encantamento. Tem a Maiael Arya lá que eu mostrei pra vocês. O Nexo do Gim. Esse outro artefato aí que eu mostrei que comba com o Nexo do Gim pra ficar fazendo um turno extra infinito, né? Enfim. Eu sempre vou precisar de artefatos e encantamentos em qualquer um dos combos do deck. Lembra que eu falei pra vocês que o... Até esqueci o nome do Changeling lá. O Morit. O Morit aqui. Eu não falei que ele combava com uma saga. A saga também é um encantamento. Então, todos os combos que eu vou fazer do meu deck são combos de 3 peças. Que é um pouco mais justo, né? Acho que o combo de 2 peças é meio sacana. Mas... Até porque... Mas nesse deck também eu não vou ter acesso ao combo de 2 cartas, né? Os Atogs só compram com 3 cartas. Mas beleza. E o Enlightened Tutor, ele sempre vai buscar uma das peças dos meus combos. Então, é perfeito esse tutor no deck. Então, por isso que eu vou me esforçar pra tentar pegar esse cara pro deck. O próximo que nós temos aqui é o Farsic. Eu não mostrei pra vocês a base de mana do deck, mas eu tenho alguns triomas aqui, né? Que é um terreno planície, pantano, floresta, né? Eu tenho aqui o outro trioma que é uma floresta, ilha, montanha, né? Aí tem aqui um outro terreno que é planície e ilha. Eu tenho uns terrenos duais que eles são dos tipos e tal. Então, usando o Farsic, eu posso pegar terrenos duais, triais e botar em campo. Então, eu não sei nem como é que eu não botei isso aqui ainda no meu deck. Porque não é uma carta cara. Então, eu vou botar agora, finalmente, isso aqui no meu deck. O Arcane Daniel, né? Que é uma anula sensacional. Duas maninhas, anula mágica. O dono da mágica vai comprar duas cartas, mas só no próximo turno. E você também compra uma. Então, na hora do combo rolando ali, só vai anular. Não vai dar nada na hora pro oponente. Então, é perfeito pra o que eu tô me propondo pra essa carta me proteger, né? Vou botar também algumas criaturas aqui no deck, né? Esse aqui é um ótimo Morpholoid pra eu pôr no meu deck. Porque ele faz com que todos os meus Morpholoids meio que ganhem o War de 1, né? Se os oponentes querem dar alvo nos meus... É no tipo de criatura que eu escolhi, né? Toda vez que uma permanente você controla. Não, é permanente, né? Então, toda vez que o oponente não tá dando alvo numa permanente, ele tem que pagar 1. Então, esse carinha, ele vai proteger meus atogues também, né? Pra não ficar tomando muito alvo e coisa assim. Isso aqui é maravilhoso, né? O cara tá muito bom. E ele é uma tog. Tem que renunciar. Duas manas em instante. Eu sacrifico qualquer número de permanentes e ganho 2 de vida pra cada uma sacrificada dessa forma. Por que você tá usando isso? O que você vai pôr isso no deck, né, Henrique? Simples. Por causa da Glória Estéreo que eu falei pra vocês. Que é aquela carta que eu ganho o jogo se eu não tiver nenhuma permanente em campo e cartas na mão. Essa carta vai garantir com que eu ganhe ali na hora da minha manutenção. Vai subir a Glória Estéreo na pilha. Eu uso essa resposta. Limpo o meu campo. Ganho o jogo. Então também é uma peça de combo de certa forma. Ela é quase um combo de duas cartas no meu deck, né? Eu só preciso da Glória Estéreo em campo e a Renounce pra usar na hora. Eu tenho que garantir que eu não tenho mais nenhuma carta na mão. Mas não é uma grande dificuldade isso, né? Até porque tem alguns atogs que eu descarto carta pra crescer eles. Temos aqui também o Realm Walker, que ele... Eu olho o topo do deck e aí eu posso jogar os tipos de criatura que eu escolhi no topo do deck, né? Então ele é uma tog e eu vou poder jogar os atogs no topo do deck. Ele é muito bom pro deck também. A Maya Elwarya, que eu mostrei pra vocês, né? Que faz combinho aí no deck. A Colheita de Essência, Carta de Centavos, é a única carta estilo Fling que falta pra eu completar todas as possíveis no meu deck. Faz o jogador alvo perder X de vida e eu ganho X de vida, sendo o X o maior poder dessas criaturas que eu controlo, né? Ele ainda é melhor que os Fling porque não tem que sacrificar. A carta é muito boa. Próxima que eu tenho aqui, Second Sunrise. Cada jogador devolve pro jogo todas as criaturas, artefatos, encantamentos e terrenos que foram pra lá do cemitério esse turno, né? Então, essa cartinha aqui, eu consigo sacrificar tudo, jogar um Fling no oponente com o meu atog-atog, dou Second Sunrise com uma maninha que sobrou na pool ali, volto tudo pro campo, posso muitas vezes tentar sacrificar tudo de novo pra matar outro jogador. Então, Second Sunrise é bom por causa disso. E o Faith Reward é a mesma coisa, né? Devolve pro campo de batalha todas as permanentes que foram pra lá esse turno. Só que esse custa 4 mana e esse custa 3 mana, né? Então, são dois aí bem legais que eu quero pôr no deck e tem tudo a ver com o deck. Outro que eu quero pôr no deck, só pelo Flavorful e porque esse cara ficou mais barato, ele tá aqui na faixa de uns 22 pila já, ele era caríssimo antigamente, vocês lembram? Valia 5, conto, né? Era uma facada. Esse cara aqui, ele entra no campo, eu escolho um tipo, as mágicas do tipo que eu conjuro custa 5 manas coloridas ali, que vocês estão vendo, a menos, né? Igual àquele tipo de criatura. Ou seja, o meu atog-atog, ele custaria 0 se eu tivesse o Morofon em campo, né? E os meus outros atogs que vocês viram ali, eles são tudo multicolor, né? Então, todos iam custar 2 a menos, né? Acabar custando 1 mana só pra jogar. E as criaturas do tipo escolhendo ainda ganham mais ou mais 1. Então, ele é ótimo no meu deck, né? É maravilhoso. Por último, decreto de aniquilação, que também comba com a glória estéreo que eu mostrei pra vocês, né? Isso aqui remove de jogo artefatos, criaturas, terrenos, cemitérios e as mãos do jogo. Então, todo mundo vai exilar artefato, criatura, terreno, cemitério, a mão, né? Vai tudo pro limbo e aí a glória estéreo me daria a partida, né? Tecnicamente. O único problema seria se os oponentes conseguissem fazer Planeswalkers, né? Que isso aí não tira Planeswalkers. Eu acho que também não tira encantamento, né? Artefato, criatura, terreno... Não tira encantamento. Então, eu não preciso tirar os dos oponentes, né? Mas talvez eu precise tirar os meus. Então, pode ser que em algum momento ela não me dê o jogo com a glória estéreo. Mas a ideia é que eu consiga colocar a glória estéreo no campo, dar o decreto e ganhar no próximo turno, né? Até porque o decreto não quebrar encantamento faz com que minha glória estéreo funcione, né? E como eu destruo os terrenos de todos os oponentes, dificilmente eles vão ter resposta. Mas vão continuar Planeswalkers e encantamentos. Então, às vezes tem um Planeswalker que quebra encantamento, um encantamento que quebra encantamento. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Bom, esse é o Herald, Herald uniu os elfos. É um encantamento que comba ali com o Morit. Quatro mana. A gente só precisa do primeiro efeito disso. Triture três cartas. Você pode colocar um elfo ou o Tivar do cemitério no campo de batalha. A gente precisa ter o Morit no cemitério. E... Eu não lembro qual que é a outra peça. Acho que a outra peça é o meu comandante, o Atogatog. Eu acho que é isso. Por que que acontece? A gente precisa que isso esteja na nossa mão. Eu acho que o Atogatog em campo. E o Morit no cemitério. Aí a gente volta o Morit pro campo copiando isso. Pior que eu acho que não era o Atogatog. Mas pensa aqui comigo. A gente volta... Ah, lembrei. É qualquer um dos Atogs que sacrifiquem encantamento. Pode ser o Aura Atog, o Funtatog. Qualquer um dos Atogs no meu deck que sacrifiquem encantamento. Porque... Pega essa visão aqui. Baixa o Herald Camp. Aí ele vai olhar meu cemitério e vai ver que tem elfo ali. O Morit, a todos os tipos de criatura, ele é um elfo. Morit volta pro campo. Então, Morit copia o próprio Herald, o original. E aí, na hora que sobe ali a cópia e tudo mais, o efeito desse aqui da cópia na pilha, eu sacrifico ele pra um Atog meu ganhar mais dois, mais dois. Ou mais um, mais um. Morit volta pro cemitério. Aí o efeito do próprio Morit sobe pra pilha e vai resolver. Ele olha o cemitério. Morit, que é um elfo, tá lá, volta e fica repetindo isso. Eu consigo fazer aí uma criatura, o Aura Tog, o Fanta Tog, qualquer um dos Atogs ali que se bufa, deixa ele 50, 50, 80, 80, né? Tem aquele monte de cartas ali que eu mostrei pra vocês que eu posso sacrificar e remessar na cara do oponente. Então, é um ótimo combo pra se fazer no deck. Eu posso botar alguns Aristocratas no deck, tipo o Diabo da Bicicletinha, né? Sempre que eu sacrificar coisa, o oponente perde um de vida também. Eu usava ele no deck antigamente, acabei tirando porque a minha ideia não era muito fazer sacrifícios e tal. Mas pode ser que eu volte ele pro deck um dia se eu achar necessário. Mas de qualquer jeito, esse é um ótimo combinho aqui pro deck também, né? E é isso, galera. Esses daqui são os combos e como eu tô querendo transformar esse deck noob em um deck competitivo. Mas e você que tá assistindo aí, quer dar algum pitaco? Quer dar um feedback a respeito de alguma carta que você achou interessante eu pôr no deck, que eu esqueci? Se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários como você me ajudaria a deixar ainda melhor esse deck. Mas sem gastar muito, hein? Calma lá. E se você gostou da proposta dessa série de vídeos aqui que eu quero trazer no canal, deixa seu like, se inscreve no canal e sempre deixa seu comentário aqui pra dar aquela força, aquela engajada aí no YouTube. Combinado? Não esqueça de conferir os patrocinadores na descrição. E se você quiser continuar batendo papo comigo depois que esse vídeo acabar, é só escanear o QR Code na tela, clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Ou ainda na descrição, tem o link do apoio do canal. Qualquer um desses lugares te leva pra as regras de como faz pra você participar do Clube da Lotus, nosso grupo secreto no WhatsApp, onde marcamos sempre ali jogatinas, tanto de Commander, no Arena, e batemos papo o dia inteiro. Então vem você fazer parte do Clube da Lotus também. É isso galera, vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo e Blacker Lotus desligando!